Olá a todos, estamos aqui para mais uma lição deste curso de Superpecam. O tópico para a lição de hoje vai ser uma ferramenta de medição da geometria, que podemos encontrar aqui na barra superior do software, que corresponde a esta ferramenta que temos aqui desenhada. E quando acedermos à ferramenta, abre-nos aqui esta pequena caixa de diálogo, onde podemos fazer medição de várias coisas dentro do programa. Portanto, modelo geométrico, a peça, o bloco material, a atribuição de trabalho que foi feita, o resultado da maquinação, as fixações, se for o caso. Portanto, há aqui muita coisa que podemos medir. Não sendo o programa um sistema de cada, portanto, também não nos obriga a entrar por dentro da complexidade que o CAD tem, muitas vezes, para manipular as próprias entidades. Portanto, isto é uma ferramenta básica. Simplesmente, com cliques em cima da geometria, consegue identificar a geometria que foi selecionada e dar informação básica acerca desta. Portanto, no caso, um diâmetro, uma dimensão neste sentido, um ponto de centro, etc. Portanto, podemos clicar, por exemplo, em cima de um plano, ele dá-nos as dimensões máximas deste. Ou clicar em cima de um raio, ele dá-nos também as dimensões máximas da entidade com o valor do raio ou do diâmetro, ou seja, ou as coordenadas do centro. Portanto, é algo extremamente simples, mas diria bastante útil, pois, sendo um software de CAM, portanto, muitas vezes, é necessário ter noção de dimensões ou proporções para usarmos ferramentas, para posicionarmos a peça, para variadíssimas operações. Portanto, é simplesmente isso que pretende ser, uma ferramenta auxiliar e não uma ferramenta de CAD. Temos aqui uma outra fusão um bocadinho diferente, mas também interessante, que corresponde aqui à criação dos relatórios de maquinação. Tem aqui um ambiente próprio, já para esta caixa de algo. Dentro desta caixa de algo, temos acesso a colocar tudo o que quisermos. No caso, não temos nenhum programa de maquinação, mas podemos rapidamente criar um. Ao criarmos este programa de maquinação, portanto, já temos então aqui uma ferramenta e um suporte. Vamos tentar aqui visualizar isto. Podemos meter o programa também aqui visualmente à amostra. Aqui está ele. Podemos definir as posições que quisermos. Podemos dividir a janela em mais do que uma vista. Portanto, tudo perfeitamente aberto. Vou meter aqui a ferramenta mais uma vez. Portanto, tudo é configurável. Fundo, colocar dimensões, esconder ou não as origens. Portanto, múltiplas situações. Temos aqui também a possibilidade de editar aqui alguns campos, portanto, com nomes de pessoas que controlaram, que fizeram, quem fez, datas, revisões, portanto, o que se quer, tipo de maquinação, título. Portanto, todas essas informações estão perfeitamente disponíveis. Depois de termos a configuração que queremos, portanto, isto no fundo é um modelo da folha, o software automaticamente vai juntar as informações da geometria que foi calculada. Portanto, vamos criar. E é feito qualquer coisa como isto, que também pode ser configurada. Portanto, é uma questão depois de programação desta folha. Portanto, é identificada a máquina que é usada para este projeto. A operação ou as operações que estão definidas com os respectivos números de ferramentas, tempos de maquinação, tipo de programa, o overhang, se bem se lembram, a dimensão de ferramenta que é necessária para maquinar esta peça, pelo menos como está definida. E por aí fora, aqui uma série de informações, tipo de ferramenta, aqui com pequenos voços, se tem raio de canto, se não tem raio de canto. Portanto, sem grandes problemas, é criada uma folha bastante limpa, com as informações, pelo menos, se não todas, as indispensáveis para se poder começar a trabalhar. Portanto, é neste sentido que é bastante fácil lidar com esta funcionalidade do programa. Qualquer informação adicional que vos seja necessária sobre este tópico ou outros, portanto, no caso, este tópico que estamos a falar hoje, estamos à vossa disposição através dos canais que já conhecem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.